Olá, estamos passando por um momento extremamente delicado por conta da pandemia do coronavírus. Mas não podemos deixar que nossos estudantes fiquem sem acesso ao aprendizado. Por isso, eu vim aqui contar uma grande notícia para vocês e compartilhar nossa alegria de estar dando início ao nosso regime de estudos não presencial na próxima segunda-feira. Não posso deixar de destacar a importância dos gestores nesse processo, graças ao excelente planejamento realizado pelos diretores de cada uma das nossas escolas da rede, fomos autorizados a iniciar as atividades remotas. A partir de hoje, alunos e professores já podem visitar o site estudiemcasa.educação.mg.gov.br e baixar os planos de estudos tutorados, material pedagógico que foi preparado com muito cuidado pelos professores de nossa rede e que também contou com o apoio de professores das redes municipais. Se você tem restrição de acesso à internet, pode contar com o diretor da sua escola para receber o seu PET. Já na próxima segunda-feira, estreia na Rede Minas, o programa Se Liga na Educação, que será transmitido de segunda a sexta-feira pela manhã, de 7h30 ao meio-dia e meia. Eu, inclusive, estou aqui verificando os últimos ajustes e está todo mundo muito empenhado, fazendo com esse trabalho com a qualidade que você, professor e aluno dessa rede, merece. Também, na próxima segunda-feira, será divulgada a terceira ferramenta, que é o nosso aplicativo Conexão Escola. Nele, alunos e professores vão ter acesso aos PETs e as aulas do programa Se Liga na Educação. E o melhor, a navegação na internet dentro dele não terá custo nenhum, será integralmente paga pelo Estado. Mas não se preocupe, nesses próximos dias, teremos muita tranquilidade para que você, aluno e professor, possa ir se reaproximando das atividades escolares de forma serena e muito compreensiva a esse momento sensível e cuidadoso pelo qual nós estamos passando. Já no dia 25 de maio, está prevista uma nova funcionalidade no nosso aplicativo Conexão Escola, um chat que vai possibilitar a interação entre os alunos e seus professores de sala de aula. Mas nada disso impede que você, professor, já possa ir interagindo com seus alunos e contando com o apoio da sua escola para preparar materiais e estratégias complementares para que esse processo de ensino e aprendizagem seja cada vez mais estreito nesse momento. Nós sabemos que nada substitui a relação presencial entre aluno e professor em sala de aula, mas é a nossa função garantir a continuidade dos estudos de jovens e crianças mineiras da melhor forma possível.